O que você faz quando vai descartar filhas ou baterias de telefones usadas? Ah, eu pego e guardo numa caixa, deixo reservado. Por causa que a gente jogar no meio ambiente, daí prejudica. Eu deixo guardado, daí vai ficando. Daí não tem nada pra me fazer, não tem lugar pra me apanhar elas, então eu tenho que deixar daquele tipo. Deixa na sua casa mesmo, lá num canto. Quando houver uma coleta, você vai levar? É, vou levar. Mas não se não tem a coleta, aqui não fala, não divulga nada. Eu tenho que deixar guardado. Ah, eu jogo ela no lixo. Faz uma separação prévia do lixo normal na sua casa ou não? Não, não, faço nada. O jeito que você pega ela, estragou, é lixo? É lixo. Você sabia dos males que ela causa no meio ambiente, que uma única pilha pode poluir a nascente de um rio inteiro? Sei, mas não tem coleta, não é? Este tipo de produto, quando descartado incorretamente, pode trazer sérios problemas para a saúde e principalmente para o meio ambiente. É um problema seríssimo, né, que tem a pilha, mesmo porque ela é descartada de forma não correta, digamos assim, no meio ambiente, ela causa danos irreversíveis, né, porque ela contém alto teor de chumbo e mercúrio, né, e é causado um dano aí irreversível ao meio ambiente. As informações assustam. Apenas uma pilha é capaz de poluir uma nascente inteira de um rio. Todas as empresas que tratam de saneamento básico em qualquer município que fornece água têm que, duas vezes ao ano, fazer uma análise que a gente chama de análise semestral, que é onde você faz todos aqueles possíveis metais pesados que possam estar presentes na água, você tem que analisar para que o órgão ambiental, que, nesse caso, o Ministério da Saúde, através das Secretarias de Saúde Estaduais e Municipais, veja que aquele manancial ao qual você está utilizando, ele não tem índices de poluição acima do permitido. Se ele tiver, você não pode mais utilizar aquele manancial. Ou seja, uma cidade, normalmente, ela tem um manancial fornecedor de água. O manancial é um rio ou um lago ou qualquer fonte de abastecimento utilizado. No momento que você joga esses tipos de produtos, tipo bateria de celular, pilha, bateria de veículo, ele tem uma concentração tão alta de metais pesados que você acaba impossibilitando o tratamento de água. E aí passa a ter falta de água na cidade, porque aquele manancial não pode mais ser utilizado. A pessoa, às vezes, critica os órgãos fornecedores da água, mas esquece que ele mesmo é o causador daquela falta de abastecimento, jogando esses tipos de produtos químicos diretamente em qualquer manancial que a gente encontra no nosso município ou nossos municípios circunvizinhos. E não são apenas com pilhas e baterias de telefone que devemos tomar cuidados. O aparentemente inofensivo óleo de cozinha, quando jogado na pia, tem seu destino final nos rios, onde cada litro de óleo contamina um milhão de litros de água. Todo tipo de material que ela tem, uma concentração de produtos químicos que sejam muito altos, isso acontece com agrotóxico, com pilhas de... Essas pilhas que são fontes de baterias, né? Isso pode ser aquela pequena pilha de relógio, aquela pequena pilha de você colocar ali no controle da TV, ou mesmo uma pilha de caminhão, uma fonte de bateria para caminhão, já um tamanho maior. Você tem que entregar aquele material que já não te serve mais, para que esse órgão encaminhe, esse fornecedor encaminhe para a fábrica, onde a fábrica vai ter o destino correto, e aí você faça a compra daquele aparelho que você precisa. Mas isso a gente nota que não ocorre. O que também chama a atenção é a lei 11.187, barra 97. Dispõe sobre o descarte e destinação final de pilhas que contêm o mercúrio metálico, lâmpadas fluorescentes, baterias de telefone celular e demais artefatos que contêm metais pesados. Uma lei que é totalmente esquecida por todo um país. Diz a lei de 2010 que quem produz, distribui, quem vende é responsável pela coleta. Mas é claro que o cidadão tem que dar a parcela dele de contribuição. Quando for comprar novas pilhas, leva as velhas lá, entrega num ponto do comércio, que ele está comprando, no caso, a pilha nova e deixa usada lá. Seria o correto. Mas logo em breve a gente vai estar fazendo uma campanha abrangendo isso, e junto com a pilha vem também a questão do lixo eletrônico. A gente já está providenciando um projeto para montar um eco ponto do lixo eletrônico no município.